Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou falar novamente do problema a Shopping não emite nota fiscal e etiqueta de frete. Como vocês podem ver aqui tem um aviso falando que problemas técnicos estão afetando a geração de etiquetas e notas fiscais. Não se preocupe, estamos trabalhando para corrigir e o prazo de envio de pedidos impactados será estendido. O detalhe é que eu vi vários relatos aqui na internet de vendedores dizendo que o prazo de nenhum envio chegou a ser estendido. Se com você foi estendido, por favor compartilhe aí nos comentários falando não, no meu caso a Shopping estendeu o prazo do meu envio. Para quem não está acostumado com esse tipo de problema, desde já eu te falo, é algo muito recorrente. O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso foi esse aqui e eu fiz esse vídeo dia 24 de agosto de 2020. Isso pouco tempo depois que a Shopping tinha liberado a venda para vendedores brasileiros. Então desde que eu fiz esse vídeo, ocorreram vários outros problemas semelhantes com emissão de nota fiscal, com emissão de etiqueta. Se eu fizesse um vídeo cada vez que ocorresse esse problema, uma boa parte dos meus vídeos sobre a Shopping seria sobre isso. Então qual que é o intuito desse vídeo? Primeiro eu quero compartilhar uma dica de quem está fazendo tentativas de solução do problema para que você pelo menos tente resolver a situação das vendas que você não está conseguindo emitir nota fiscal e etiqueta. O mais importante de tudo é, não tente fazer a geração em massa, tente fazer a emissão da nota fiscal e da etiqueta individualmente. Você tentou, não deu certo? Espera uns 10 minutos, dá F5 na página e tenta de novo. E essa foi a única dica que eu vi os vendedores compartilharem que funcionou para alguns vendedores. Se não funcionar, infelizmente, você fatalmente vai perder essas vendas. Contudo, se você souber de outra alternativa que também pode resolver o problema, por favor, compartilhe aí nos comentários. Mas eu não estou pensando apenas nessas vendas que provavelmente muitos vendedores vão perder. Eu estou pensando numa solução para as vendas que vão acontecer a partir de agora. Porque como o problema persiste, não dá para ficar com o braço cruzado esperando a Shopping resolver ele. Então, desde que eu fiz esse vídeo até agora, muitas coisas mudaram. Antes, não tinha muito o que ser feito. Mas hoje em dia, existem os ERPs que podem ajudar a solucionar esse transtorno que acontece com frequência. Mas eu preciso esclarecer muito bem essa questão, porque eu tenho certeza que muitos vendedores vão vir nos comentários e questionar. O que precisa ficar claro? Se você ativar o ERP agora para emitir a nota fiscal e a etiqueta lá no ERP, você só vai conseguir fazer isso nas vendas que vão acontecer a partir de agora, a partir do momento que você fizer essa ativação. Essas etiquetas anteriores à ativação, que a Shopping não está dando acesso aos vendedores, infelizmente você não vai conseguir trazer essa informação para o ERP para poder conseguir gerar a nota fiscal e a etiqueta. Então, o que eu estou sugerindo é para que você pare de perder vendas a partir de agora, a partir do momento que você assistir esse vídeo. Porque se você ativar o ERP, as vendas a partir de então você não vai perder mais, porque você não vai sofrer com esse problema que está acontecendo na Shopee, no emissor da Shopee no momento. O ERP que eu uso e que eu recomendo aqui no canal é o Bling. E por que eu recomendo o Bling? Porque eu fiz uma playlist aqui no canal, que é essa playlist aqui, com toda a informação essencial que você precisa para poder usar ele. Dessa forma, eu não só faço uma indicação, mas te ajudo na prática. Os vídeos que eu fiz foram direcionados para o vendedor MEI, porque eu sou MEI. Contudo, o conhecimento que eu compartilho por meio desses vídeos, ele é básico para todos os tipos de empresa, só vai alterar as configurações fiscais, caso você não seja MEI. E aí, nesse caso, você precisa contatar o seu contador para que ele te passe os dados que deverão ser preenchidos especificamente no seu caso, no seu tipo de empresa. E o outro motivo que eu estou recomendando o Bling é porque eu tenho parceria com eles e eles me forneceram um cupom, que é esse cupom aqui, olha. Hashtag Jaques Santos, tudo junto. E esse cupom te dá três meses para você usar gratuitamente. Então, usa esse cupom para você conseguir ativar a sua conta lá no Bling e emitir as notas fiscais a partir de agora, para você usufruir desse período gratuito. E aí, assim que a Shopee reestabelecer o sistema dela, é só você voltar a fazer a emissão pelo emissor da Shopee mesmo, caso você não queira ter que pagar por um ERP. Só que se você gostar de usar o ERP, você continua usando ele depois. E se por acaso você usar o Bling, depois voltar para a Shopee e acontecer esse problema de novo, você já vai saber como usar o Bling. Vai ser só você voltar lá e usar ele de novo, só que aí então você vai ter que começar a pagar as mensalidades para usar ele. Vai ficar a seu critério. O meu intuito é apenas te dar uma opção para te socorrer agora, neste momento que está ocorrendo esse problema dos senadores estarem perdendo muitas vendas. E vocês verão com o tempo que o que eu estou falando vai acontecer, vai acontecer esse problema de novo. Então, pelo menos esse vídeo será útil para que você tenha uma alternativa para poder tentar resolver esse problema, porque o ERP não é infalível. Ele pode dar algum tipo de problema com o passar do tempo, mas nem se compara com a quantidade de vezes que a Shopee apresenta esse tipo de erro em emissão de nota fiscal e emissão de etiqueta de frete. E pode ser também que na hora que esse vídeo for publicado aqui no canal, o problema na Shopee já tenha sido resolvido. Mas, mesmo assim eu resolvi fazer o vídeo porque, como eu sei que vai acontecer de novo, fica a informação aí que eu tenho certeza que vai ser útil e vai ajudar muitos vendedores. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!